Eu acho muito mais interessante esse link com a internet, por isso que eu sempre, absolutamente, desde muito tempo, fiz questão de manter isso, mesmo na época da televisão, de produzir bastante, porque esse link é muito mais direto. E fez, essa construção minha profissional fez com que eu tivesse a galera junto comigo, assim, depois que tudo isso, as coisas ruins ou boas da minha profissão me proporcionaram. Me deu a possibilidade de fazer uma opção, esse link com as pessoas direto, o Twitter, o Facebook, ou os vídeos, me deu a possibilidade de absolutamente fazer o que eu quiser, porque a gente está vivendo um momento em que é muito mais importante você estar linkado com pessoas do que ser famoso. Então, assim, não importa mais a quantidade de gente, a quantidade de pessoas que você atinge, acaba sendo mais a quantidade de pessoas que estão realmente linkadas com você. Então, assim, em nenhum momento os seguidores pararam de crescer, nada, porque realmente existe um link muito honesto. Quando eu lanço um vídeo, tirando sarro, por exemplo, da situação que eu vivi, ou tirando sarro da minha história, as pessoas se identificam muito mais do que vendo isso através da televisão, que é o veículo frio. A participação que a internet possibilita, a possibilidade de comentar, a possibilidade de estar com você de madrugada, a possibilidade de estar realmente ligado a você, ela é muito mais humana e muito mais quente do que aquela coisa distante da televisão. Então, é outra relação completamente, eu acho a relação da internet muito mais interessante, muito mais viva do que a frieza da TV.